Rapidinhas do Alta Renda Cielo lança sistema de pagamento por meios de QR Code Empresa que enfrenta dura concorrência visa alcançar 40 milhões de usuários São Paulo A processadora de pagamento Cielo lançou nesta terça-feira um sistema de pagamento que usa QR Code Disse o vice-presidente de produtos da empresa, Danilo Cáfalo, em uma reunião com analistas Cáfalo disse que as máquinas leituras existentes da Cielo já estão preparadas para processar pagamento por meios de QR Code A empresa que enfrenta endurecimento na concorrência com empresas mais novas como o PagSeguro, Stone Visa alcançar 40 milhões de usuários E nós do canal Alta Renda não vamos deixar de testar essa novidade aí, tá bom? Nós vamos pegar aí o PicPay e vamos fazer o pagamento via QR Code Para verificar realmente se está funcionando, se funciona mesmo através da aproximação via QR Code Então eu vou pegar meu celular, vou lá pagar com o PicPay dentro da Cielo E nós vamos ver realmente se está tudo ok dentro das normalidades esse lançamento aí da Cielo Porque a Cielo, vocês sabem, está enfrentando aí realmente uma concorrência absurda de maquininhas de cartões que não para mais O Banco, por exemplo, acabou de lançar sua própria maquininha também em parceria O Banco Inter lançou aí também com parceria com a BIM A CAIX já tem aí a parceria com a Rede, o Itaú com a Rede, aí lançou a Credicard, a Pop e a Credicard E não para de lançar maquininhas de cartões que vai enfrentar a Cielo aí A PagSeguro então é uma das melhores que tem aí, que enfrenta realmente, bate de frente com a Cielo Você comprando a maquininha sai de graça e você não paga a mensalidade, como no caso da Cielo aí Então eles estão enfrentando realmente uma dura concorrência e vem coisa pela frente aí Eles tem que mudar realmente, melhorar a sua performance e uma delas é a operação por QR Code, certo? Esse foi o vídeo de hoje das rapidinhas do Alta Renda